Muito prazer, meu nome é Otário Vindo de outros tempos, mas sempre no horário Peixe fora d'água, bomboletas no aquário Muito prazer, meu nome é Otário Na ponta dos cascos e fora do bar Puro sangue, puxando carroça Um prazer cada vez mais raro Aerodinâmica num tanque de guerra Vai dar diz que a terra um dia há de comer As disparadas fora do baralho Grandes negócios, pequeno empresário Muito prazer, me chamam de Otário Por amor, as causas medidas Tudo bem, até pode ser Que o dragão seja o rindo de vento Tudo bem, seja como for Seja por amor, as causas perdidas Por amor, as causas perdidas Que o dragão seja o rindo de vento Tudo bem, até pode ser Tudo bem, até pode ser Que os dragões sejam o rindo de vento Muito prazer a seu dispor Se for por amor, as causas perdidas Se for por amor, as causas perdidas Por amor, as causas perdidas Por amor, as causas perdidas Por amor, as causas perdidas